Boa noite a todo mundo, queremos agradecer a presença de todos e de todas, em primeiro lugar agradecer ao professor César Candiotto que se prontificou muito amávelmente a dar esta conferência sobre Foucault e quer dizer, a sua presença aqui teve como objetivo primeiro hoje à tarde teve a defesa de uma dissertação de mestrado da aluna nossa aqui Adelaide, então ela foi defender a sua dissertação sobre Foucault, tirou uma boa nota, foi uma nota excelente, 9,6 na banca, então está de parabéns por isso, e bom, o motivo também da conferência esta noite é, lembramos os 25 anos da morte de Michel Foucault, Michel Foucault é um autor contemporâneo, absolutamente consagrado, conhecido, mas às vezes nem sempre suficientemente pesquisado, suficientemente explorado nas possibilidades que oferece sua obra, isso acontece como todos os grandes pensadores, na verdade, um grande pensador é tal se sua obra oferece sempre possibilidades antes de ser revisitada por um ou outro motivo em diferentes épocas, por isso que Kant, Hegel, Aristóteles continuam sendo grandes autores até hoje, e outros que na época pareciam tão grandes, hoje a gente já não então, presta atenção. Bom, a atualidade da presença de Foucault é dada por muitas áreas, não é? Os grandes conceitos que formaram parte da sua pesquisa, não é? Como são o primeiro conceito de verdade, não é? Às vezes o pessoal associa mais ao conceito de poder, não é? E subjetividade são os três grandes elementos que Foucault trabalhou na sua pesquisa ao longo dos anos, não é? O problema é a construção da verdade, o sistema da verdade, não é? Justamente as relações de poder, de verdade, discurso de poder, não é? E mais especificamente, depois, como é que isso afeta o sujeito, não tinha fácil a sua vida desenvolveu a parte da ética, justamente uma ética, não é? que tem tudo a ver com uma análise do discurso do sujeito de uma ética como prática de construção da subjetividade. Então, nesse leque de uma pesquisa, realmente uma produção grande, que conhece mais de perto uma obra vasta, que tem alguns temas que são clássicos, já como o tema do poder disciplinar, que já se tornou quase que um senso comum, como o inconsciente de Freud, ou o heliocentismo galileu, quer dizer, são conceitos que vão ficando como elementos culturais, não é? Como a infraestrutura de Marx, são elementos que passam a formar parte da cultura, propriamente, porque eles agregam um elemento. Alguns elementos específicos da sua pesquisa, como o metodo genealógico de pesquisa, que, na verdade, pertence mais a Nietzsche também, mas ele explorou fortemente, o método arqueológico que ele propõe, não é? Enfim, há um universo de possibilidades, não é? Concluindo as últimas pesquisas da sua vida com um grande trabalho que ele veio fazendo sobre o biopoder, o que seria o biopoder, e que, mais recentemente, toda a temática do biopoder está sendo retrabalhada, discutida, debatida, filosoficamente, nas áreas aí do direito, das cintas de saúde, não é? A gente conhece as falhas de Rosa Dambi, Roberto Espósito e tantas outras pessoas, não é? Enfim, diversas áreas dialogando e um autor que oferece potencialidade para continuar sendo pesquisado, não é? Acho que é disso sim, não é? Bom, esta noite, no caso, o professor, o professor Candiotti, não é? Que ele pesquisa o futebol, ele trabalha o futebol e fez o autorado sobre o futebol. Sabemos que, no Brasil, não tem muita gente que, de fato, tenha, assim, uma pesquisa longa sobre este autor na área de filosofia, e até não traçaria, até tem, não é, mas, curiosamente. Então, e a conferência de hoje será, justamente, verdade, no último colégio? Subjetividade, verdade. Muito bom. Então, professor Seja, muito obrigado pela apresentação. Boa noite a todos. Primeiro lugar, é um enorme prazer estar aqui na Unicinos pela primeira vez e me deslumbrar com esse campus, né? E, além das pessoas maravilhosas que tive a oportunidade de conhecer hoje pela tarde e agora pela noite, um agradecimento especial ao professor Castor Ruiz pelo amável convite para essas duas atividades e, desde já, antecipo que haverá recíproca. Também vou fazê-lo sofrer lá em Curitiba, né? Em algum outro momento. Então, a minha ideia de hoje, inicialmente, quando o professor me convidou, seria fazer uma explanação a respeito da relação ética e política no último Foucault. Mas eu mudei de planos, né? Mudei de planos, em parte também porque li a dissertação da Adelaide Boff e fiquei instigado com o seu trabalho porque ele, digamos assim, apresenta um foco de interesse comum a um artigo que eu publiquei recentemente na revista Transformação de São Paulo, mas que eu nunca debati esse artigo, né? Nunca expus a crítica, né? Então, eu resolvi trazê-lo hoje, não todo ele, mas algumas partes, assim, para a discussão. Eu espero que seja uma discussão bem agradável e proveitosa para todos nós. Eu intitulei o título da conferência Subjetividade e Verdade no último Foucault. Aí, o último Foucault também é uma expressão um pouco equívoca, mas se refere, sobretudo, a um giro nos trabalhos do autor, sobretudo a partir dos anos 80, no curso no Colégio de France, O Governo dos Vivos, ainda nem publicado em francês, mas que, no meu modo de entender, é um curso, assim, fundamental, né? O encarregado da publicação dele é o Jacques Lagrange, mas faz tempo que ele prometeu e até agora não editou o curso, né? Deveria ter saído dois anos atrás. Só como notícia, além do curso Hermenêutica do Sujeito de 82, para quem está iniciando seus estudos nesse pensador, em 24 de janeiro de 2008 saiu o curso O Governo de Si dos Outros, no Colégio de France, onde Foucault discute a parresia política em Eurípides e nas Cartas de Platão, sobretudo na Carta Sétima. E, esse ano, 20 de janeiro de 2009, saiu publicado o último curso que Foucault proferiu no Colégio de France, em 84, que é intitulado A Coragem da Verdade. Na verdade, é um prolongamento do ano anterior e versará sobre a parresia filosófica, né? A Coragem da Verdade, no caso, designaria um dos significados desse termo grego parresia, que denota franco falar, liberdade de palavra, etc. Bom, a minha palestra é sobre esses cursos, né? Ética e Filosofia no Último Foucault. Então, eu não vou falar deles. Estou somente dando uma notícia, né? Eu vou preferir que chegue até as minhas mãos o curso de 84, para que eu... Eu já escutei todos os cursos, mas eu queria ter o aparato crítico, né? As notas críticas para poder discorrer sobre os mesmos de uma maneira, assim, mais... Com mais segurança, né? Bom, o texto de hoje, então... Eu quero mostrar que a constituição do sujeito na investigação do Último Foucault geralmente é conhecida pela perspectiva da estética da existência. Isso se tornou um lugar comum do Último Foucault. Então, a abordagem deve-se sobremaneira à leitura dos dois últimos volumes de história da sexualidade. O primeiro intitulado o uso dos prazeres e o segundo o cuidado de si. No entanto, o presente ensaio aponta que nos cursos do Colégio de France, intitulados Subjetividade e Verdade, de 81, e Hermenêutica do Sujeito, de 82, outra leitura poderia ser elaborada a respeito do Último Foucault, além da estética da existência, não excluindo-a. A relação entre Subjetividade e Verdade, no meu modo de entender, evidencia-se como central no seu pensamento e seus desdobramentos são por mim aqui apresentados a partir das diferenças estabelecidas entre filosofia e espiritualidade, das articulações entre conhecimento de si e cuidado de si, cuidado de si e conversão, acese e verdade. Então, a minha explanação versará sobre esses itens, mostrando que o fio condutor que os perpassa é a articulação entre sujeito e verdade. E passo, então, a introdução. O pensamento do Último Foucault tem sido frequentemente caracterizado pelo seu viés estético, precisamente como estética da existência. A constituição do sujeito ético é pensada como efeito das técnicas de si, que objetivam a conduta de uma vida bela, ou a condução de uma vida bela. Essa identificação entre o bom e o belo, entre o ético e o estético, deriva naturalmente dos gregos. Pensadores como Platão, Xenofonte, Epicuro, afirmam ser a ética condição da estética, o belo sendo alcançado como consequência da busca pelo bem. Ocorre que, no imaginário individual e coletivo de nós modernos, inexiste a independência entre ética e estética. Esta última é pensada geralmente como uma realidade autônoma, descomprometida em relação ao bem e ao mal. Daí a dificuldade, apontada por Pierre Hadot, também professor do Colégio de France, de tratar da constituição do sujeito ético a partir do critério da estética da existência, como quer Foucault. Para Hadot, em lugar de apontar a constituição antiga do sujeito pela clave da cultura de si, na qual a estética é relevada, melhor seria abordá-la em termos de transformação, transfiguração, cito uma expressão dele de ultrapassagem de si. No presente ensaio, quero sustentar que Foucault não ignora ser a transformação da maneira de viver algo fundamental para a constituição antiga e, eu diria, também um desafio para os modernos. Além disso, a observação do Pierre Hadot a respeito de Foucault seria totalmente desnecessária que ele acentuasse, na última etapa do seu pensamento, a problematização do sujeito e sua relação com a verdade. Ou melhor, a problematização da subjetividade e sua relação com a verdade. Mas aqui, quando nós tergiversamos sobre o termo subjetividade, não se refere à identificação com o sujeito como uma categoria ontologicamente invariável, mas, principalmente, a modos de agir, a processos de subjetivação modificáveis e plurais. Nesse sentido, é que também Foucault entenderia a constituição do sujeito antigo como ultrapassagem de si. A minha hipótese é que a crítica do Hadot é feita só em função dos últimos livros do Foucault, porque ele não conhecia e não tinha obrigação de saber, na época, a respeito dos cursos que Michel Foucault dera na França. E o curso hermenêutico do sujeito, segundo o editor Frederic Gros, ele era o projeto de um livro a ser publicado posteriormente. Então, ele pode ser lido não somente como um curso, mas como um livro que não fora concluído, vamos dizer assim. Além de diversas manifestações nos Dites Écrits, volume 4, a relação entre subjetividade e verdade é problematizada nesses dois cursos, o de 81, com o mesmo título, Subjetividade e Verdade, e o de 82, Hermenêutica do sujeito. E essa relação, ela difere, no meu modo de entender, do modo como esse tema ou essa relação tem sido tratada tradicionalmente pela filosofia. Na perspectiva filosófica tradicional, de Platão a Kant, passando por Descartes, a articulação entre subjetividade e verdade partiria de algumas questões. Por exemplo, como e em que condições é possível conhecer a verdade? Como é alcançável o conhecimento legítimo a partir da experiência do sujeito cognoscente? De que modo quem realiza tal experiência reconhece que se trata de conhecimento verdadeiro? Em suma, o problema filosófico da articulação entre subjetividade e verdade postula ser inaceitável a existência de verdade sem que a preceda o sujeito puro a partir do qual ela é considerada verdadeira. Bom, eu quero mostrar que quando trata a respeito dessa questão, dessa problemática de Michel Foucault, não é esse viés que ele elege. Foucault procura tomar distância de tais questões, abordando a articulação entre subjetividade e verdade pelo viés histórico. Nesse caso, as perguntas passam a ser outras. Para começar, que relação o sujeito estabelece consigo a partir de verdades que culturalmente lhe são atribuídas? Tal interrogante parte do fato de que em qualquer cultura há enunciações sobre o sujeito que, independentemente de seu valor de verdade, funcionam, operam como se fossem verdadeiros. Daí outra questão. Considerando que são tais discursos em seu conteúdo, em sua forma, levando em conta os laços entre obrigações de verdade e constituição de subjetividades, que experiência os seres humanos fazem de si mesmos? Ou seja, qual é a nossa experiência diante das identificações culturais que, muitas vezes, nós simplesmente aceitamos? Qual é a relação com a verdade que nós temos? Mas vejam bem, aí é a verdade de si mesmo que está em questão. É dessa verdade que está tratando Foucault. Decorre que, em vez de examinar as condições de possibilidade da verdade para um sujeito em geral, que seria delimitar os limites e possibilidades de um sujeito transcendental, Foucault procura saber quais são os efeitos de subjetivação a partir da própria existência de discursos que pretendem dizer uma verdade para o sujeito. E aqui eu gostaria de fazer uma digressão. Eu considero que esse tema, essa relação, não é somente do último Foucault, se não que, retrospectivamente falando, perpassaria o conjunto dos seus escritos anteriores. Vamos ver. Um sobrevoo pela articulação entre subjetividade e verdade, na investigação anterior de Foucault, possibilita estabelecer diferenças significativas em relação à perspectiva filosófica, tal como ele apontara anteriormente. Quando aborda jogos teóricos e científicos, ele trata das práticas discursivas cujas regularidades implicam na produção de saberes positivos sobre o homem, vivente, falante, trabalhador. Em As Palavras e as Coisas, de 1966, o arqueólogo toma distância da relação do homem com sua verdade para privilegiar o jogo de regras qualificado como verdadeiro que permitiu, no final do século XVIII, a constituição ambígua do homem na condição de objeto de saber e de sujeito de conhecimento. Quando trata dos jogos de poder em torno da loucura e do crime, respectivamente nos livros Folida e Rezon, História da Loucura na Idade Clássica, e Vigiar e Punir, busca saber como são constituídas determinadas práticas cujos efeitos implicam na produção de discursos verdadeiros, seja sobre a razão alienada ou sobre o caráter criminoso. A constituição do indivíduo louco e do indivíduo criminoso encontra-se atrelada às práticas sociais de aprisionamento e encarceramento que, por sua vez, acarretam a produção de sujeições. Bom, um pouco assim, uma visão retrospectiva para mostrar que essa problemática está presente na trajetória do seu pensamento. No presente estudo, buscamos destacar a articulação entre subjetividade e verdade estabelecida por Foucault quando ele redireciona o seu canteiro histórico de pesquisa para a cultura antiga greco-romana. A professora Salma Muchail, de São Paulo, diz muito bem que o Foucault faz história pensando filosoficamente. Então, quando ele se desloca para os antigos, no fundo, ele está fazendo, ou está se propondo a fazer, uma história da subjetividade. Na primeira metade dos anos 80, Foucault falece em junho de 84, a articulação entre subjetividade e verdade adquire novos contornos e maior clareza no seu pensamento. Ao estudar as práticas ascéticas nas escolas filosóficas greco-romanas, Foucault observa nelas uma constituição do sujeito singular. Ele deixa de ser constituído somente na imanência de práticas que o sujeitam, como na modernidade. Ao mesmo tempo, ele torna-se sujeito e objeto para si próprio, denotando uma subjetivação ética irredutível aos mecanismos disciplinares e às regulações do biopoder nas modernas sociedades ocidentais. Diga-se de passagem, antes de chegar aos greco-romanos, Foucault estudara o monarquismo cristão e deveria ter publicado um livro chamado As Confissões da Carne. Ele rasgou o manuscrito, destruiu esse primeiro manuscrito e diz, não, não encontrei ainda o que eu queria, preciso retroceder um pouco mais, porque, na verdade, o poder pastoral cristão tem mais ligações de continuidade com o poder normalizador do que descontinuidade. Não é aí que ele encontrou a constituição do sujeito ético. A articulação entre verdade e subjetividade configura a chave de releitura utilizada por Foucault em 1984, pouco antes de sua morte. Em uma das últimas entrevistas, ele diz o seguinte, Através de quais jogos de verdade o ser humano se dá seu ser próprio a pensar quando ele se percebe como louco, quando se olha como doente, quando reflete sobre si como ser vivo, ser falante, ser trabalhador, quando ele se julga e se pune enquanto criminoso? Através de quais jogos de verdade o ser humano se reconheceu como o homem de desejo? Então, é o conjunto das suas grandes obras. Essa retrospectiva escreve-se no problema amplo-foucaultiano de uma história da verdade, no meu modo de entender. A relação entre subjetividade e verdade evidencia-se ainda mais em sua investigação quando, no curso de 1982, hermenêutica no sujeito, ela é desdobrada por esses pares diferenciais que eu estou propondo hoje à noite. Ou seja, a diferença entre filosofia e espiritualidade, as articulações entre cuidado de si e conhecimento de si, cuidado de si, conversão, acesso e verdade. Então, quero mostrar que esse fio condutor se desdobra nessas relações. Começo, portanto, explanando a respeito da primeira, a saber, filosofia e espiritualidade. Para Foucault, na filosofia moderna, cujo apogeu é um momento cartesiano, mas o momento cartesiano aqui, diga-se de passagem, não é atribuído exclusivamente a Descartes, não é todo o universo espiritual posterior ao pensamento de Descartes. Então, na filosofia moderna, cujo apogeu é um momento cartesiano, a articulação entre verdade e subjetividade, para Foucault, prescinde da exigência ética. Para ser um sujeito verdadeiro, ele não tem como necessidade ser ético, vamos dizer assim. Ele pode ser impuro, como diz o Foucault. Moderna, portanto, é a forma de pensamento que se interroga sobre o que permite ao sujeito ter acesso à verdade. Forma de pensamento que tenta determinar as condições e os limites do acesso do sujeito à verdade. É uma citação. Em tal maneira de filosofar, prescinde-se do modo de ser do sujeito, ao privilegiar as regras de formação do método ou a estrutura do objeto a ser conhecido. Considerada tal como ela é, a verdade não transforma o sujeito, na medida em que ele, tal como é, já é um sujeito da verdade, e não um sujeito de verdades, como quer propor Foucault. Em contrapartida, a exigência ética é fundamental quando a subjetivação é adquirida mediante a assese, constituindo o objetivo maior da filosofia a transformação do modo de ser do sujeito. A assese aqui, no sentido grego mais original, literal, diásquesis, no sentido de exercícios. E nós falaremos sobre isso posteriormente. A exigência ética própria da articulação entre subjetividade e verdade é privilégio, ainda que não exclusivo, da filosofia antiga, particularmente entre estoicos epicuristas. Seguindo os rastros de Pierre Hadot, que destaca a importância dos exercícios espirituais em tais filosofias, Foucault se refere a elas como espiritualidade antiga. Corajosa essa afirmação, diante de um cristianismo posterior, imediatamente posterior. O que designaria essa espiritualidade? A busca, a prática, a experiência, é uma experiência mediante a qual o sujeito opera sobre si próprio as transformações necessárias para ter acesso à verdade. Porquanto, tal como ele é, não poderá adquiri-la. Segue-se que a modificação do modo de ser é fundamental para subjetivar discursos tidos como verdadeiros. Os discursos, que os gregos denominavam logoi, no plural aqui, são qualificados de verdadeiros, se atuam como princípios e matrizes de ação, de modo a formar no indivíduo a atitude e a disposição necessárias para enfrentar os acontecimentos da existência. Então, não é um sujeito da verdade, é um sujeito de verdade, no sentido de que, nas escolas filosóficas, os logóis são transmitidos pela palavra do mestre, estou antecipando o que vem posteriormente, mas os discípulos torna-seus, na medida em que ajudem na sua constituição. Na espiritualidade antiga, agora já sabemos que a filosofia, as escolas filosóficas pagãs, a verdade, tal como ela é, no sentido de matriz de ações, ela pode transformar o sujeito, na medida em que ele sempre é desqualificado para ser fundamento de verdade. Importante é ressaltar que alguém subjetiva discursos verdadeiros ao modo de conselhos sobre como agir ou de preparação adequada para as vicissitudes inesperadas da existência, ao mesmo tempo em que a ética do sujeito aponta os limites filosóficos do privilégio moderno do conhecimento de si, no qual o sujeito já é um sujeito capaz da verdade. A proposta de Foucault é qualificar os modos de aquisição antigos dos discursos verdadeiros mediante uma cética do cuidado consigo. Foucault quer mostrar, fugindo do meu texto, que a filosofia helenística foi como que esquecida, foi como que deixada de lado pela história da filosofia tradicional devido a uma série de preconceitos. Então, geralmente, se passava do pensamento grego clássico, se estudava alguma coisinha do estoicismo, já faltava para a idade média. Eu acho que ele quer mostrar, quer resgatar um pouco esse momento da história da filosofia e mostrar essa singularidade da constituição do sujeito justamente nesse momento. Bom, aqui estabelecida, portanto, a diferença entre filosofia e espiritualidade. Para o Foucault, no caso, a filosofia aqui é toda filosofia moderna, onde o sujeito é capaz, é um sujeito da verdade. A espiritualidade é onde nós temos um sujeito de verdade. Aí procedo ao meu segundo desdobramento, ou seja, cuidado de si e conhecimento de si. Para Foucault, o fio condutor da articulação entre subjetividade e verdade é o cuidado de si. Engana-se quem pensa ser o sujeito constituído nas escolas filosóficas antigas somente pelo conhecimento de si. Tal percepção, corriqueira na filosofia e em parte da psicologia contemporâneas, é alimentada de uma ilusão retrospectiva. Enfatiza, Foucault, que o conhecimento de si jamais é referência fundamental entre os antigos. Ele é sempre referido ao princípio basilar do cuidado de si. Os gregos chamam isso de epimileia reutu, e os latinos vão traduzir por cura sui. Em que pese a conhecida afirmação de epiteto de que o conhecimento de si está no centro da comunidade humana, e aí estaria a sua centralidade, no nosso modo de entender, ela deve ser minimizada, porquanto é pronunciada numa época na qual a cidade de Delfos, onde se encontrava o templo de Apolo com a inscrição de Notícia Autu, é considerada o centro geográfico do mundo naquele momento. Então se referia exatamente à própria cidade de Delfos. Michel Foucault acolhe a interpretação de Rocher, segundo a qual o significado primeiro do preceito é desprovido de valor de fundamento moral. O conhecimento a ti mesmo faz parte de um conjunto de recomendações referente ao modo adequado pelo qual alguém deve se preparar para consultar o Deus Apolo. Assim, por exemplo, é preciso evitar questões inúteis, reduzindo-as ao estritamente necessário. Daí vem o preceito, nada em demasia. Em seguida, é necessário prescindir de promessas que você não possa cumprir, de onde o conselho comprometer-se traz infelicidade. E um terceiro, urge ainda examinar em si mesmo o que realmente é preciso saber, de onde o imperativo conhece a ti mesmo. Então todo crente ou todo grego que se dirigia ao templo de Delfos, ele deveria se preocupar com essas questões para perguntar exatamente o justo e o necessário e obter uma resposta satisfatória. Então, Foucault quer mostrar que, antes desse termo entrar na apologia de Sócrates, por exemplo, do jovem Platão, ele já se encontrava presente fora da filosofia. Mas ele não era um preceito isolado em relação aos dois anteriores. Formavam parte de um conjunto de imperativos ou preceitos ou conselhos, como nós queiramos denominá-los. Na filosofia, esse imperativo, conhece a ti mesmo, surge em torno da figura de Sócrates. Em defesa de Sócrates, Platão indica que conhecer a si mesmo constitui um desdobramento do cuidado de si. A tradução dos pensadores fala de cuidado com a alma e com a razão. Já vamos ver isso. A missão divina de Sócrates consiste em impelir os outros a se ocuparem de si mesmos, a terem cuidados consigo. Bom, eu não vou fazer toda a trajetória do Alcibíades, do cuidado de si, seria uma coisa maluca numa conferência. Eu apenas quero pontualizar esse locus original e mostrar que esse termo, epimelea reutu, traduzido pelos latinos como cura sui, e que nós traduzimos como cuidado de si, ele é um termo que tem diversas significações. Ele pode designar um princípio de agitação, de inquietação e de movimento do indivíduo consigo mesmo. Então, o cuidado de si, ao contrário daquela aparente designação cuidadosa, introspectiva, solipsista, daria a entender, por essa proposta aqui, outra coisa. Cuidar de si é exatamente desprender-se de si mesmo, desse si que foi constituído pela imagem distorcida de nós mesmos, imagem essa muitas vezes mimética, ou seja, a partir daquilo que a cultura diz que nós devemos ser, daquilo que nós somos, está entendendo? Então, o cuidado de si aqui é uma preocupação consigo, um princípio de agitação, no sentido de que o indivíduo deve desprender-se dessa imagem distorcida que muitas vezes ele faz de si próprio. Mas o cuidado de si também indica uma conversão do olhar. Conversão do olhar, das agitações exteriores, que independem de nós, das nossas soluções e dos nossos esforços, e uma concentração no seu interior. Mas não interior, aqui no sentido de interioridade. Uma concentração em si mesmo, no sentido de exercer uma vigilância contínua daquilo que ocorre nos meus pensamentos. Isso é um pouco epiteto. Sugere também ações exercidas de si para consigo, mediante as quais alguém tenta modificar-se. Enfim, designa maneiras de ser, formas de reflexão e de práticas que são fundamentais nesse núcleo sujeito e verdade. Mas a minha proposta, ou o intuito do meu trabalho, é mostrar que a subjetivação histórica do cuidado de si, sobretudo nesse momento privilegiado que é a filosofia do período helenístico, essa subjetivação histórica está vinculada a uma ética do saber e da verdade. Isso, para um analítico, soaria muito mal, como uma ética do saber e da verdade. Até fui questionado, muitas vezes, a respeito dessa expressão. Então, é necessário explicá-la. Nesse aspecto, os conhecimentos úteis ao ser humano têm caráter etopoético. Ou seja, no sentido de que os saberes, os discursos considerados verdadeiros, eles são capazes de produzir um etos e modificar, inclusive, a maneira de ser de alguém na produção desse etos. Jamais, jamais se referem à decifração pela consciência ou pela exegese de uma verdade escondida no interior do indivíduo. Acho que isso deve ser ressaltado. É incumbência do mestre saber utilizar, como é preciso, das coisas verdadeiras que sabe, aquilo que é útil e eficaz para o trabalho de transformação do seu discípulo. Eu acho que isso é fundamental. um sujeito de verdades, não um sujeito que decifra uma verdade em si mesmo, posta, dada anteriormente. Mas, por outro lado, não é que ela adquire uma verdade já pronta do exterior. A subjetivação é um processo mais complexo. O discípulo absorve daquilo que o mestre fala os logói, ou seja, aqueles discursos verdadeiros. Por que verdadeiros? Porque úteis para momentos localizados da vida. A saber, aqueles que eu já mencionei, a perda da fortuna, por exemplo, a doença iminente, a morte inesperada. Estão entendendo? Então, são saberes que funcionam como uma armadura que o sujeito deve ter sempre à sua disposição. Então, por outro lado, subjetivação da verdade não é incrustação, sedimentação da verdade no sujeito. Embora, às vezes, Foucault leve-nos a pensar dessa maneira. Agora, esse cuidado de si tem funções fundamentais. E o que eu gosto do Foucault é que, nesse emaranhado de escritos antigos, e ele leu todos os textos greco-romanos em latim, e estudava o latim ao mesmo tempo, conversava com os professores, etc., ele conseguiu se fazer um apanhado de quais seriam as principais funções desse cuidado de si. A primeira delas é uma função de luta, porque o cuidado de si é um enfrentamento permanente diante dos acontecimentos e provações existenciais para os quais é preciso dispor de armas adequadas. Foucault as chamava de parasqueue. Na verdade, não ele as chamava, os estoicos, epicuristas. Longe de inculcar no sujeito habilidades técnicas ou profissionais, trata-se de prepará-lo de modo a suportar eventuais acidentes, infelicidades e desgraças que lhe possam ocorrer. Eu tinha acabado de falar sobre isso. Mas o cuidado de si também, além de ser um enfrentamento, ele tem uma função de crítica. Crítica no sentido de autocorreção. Por exemplo, nós temos Sócrates advertindo ao Sibíades que ele mostra ao Sibíades que ele ignora a si próprio e, portanto, ignora que é preciso cuidar de si mesmo para poder governar os outros. É preciso, então, rever a formação de Sibíades, esse personagem que os pedagogos e pederastas abandonaram na juventude e não se preocuparam com o cuidado da sua alma. Ou sequer lhe ensinaram como governar, da maneira como convém, questões objetivas do governo, da política. Muito pelo contrário. Foram atraídos pelo seu corpo e não pelo cuidado da sua alma. O que Sócrates vem fazer? Ele vem mostrar que o cuidado de si deve funcionar como uma correção a essa educação de Sibíades. Então, doravante, o cuidado de si poderá ser entendido como a correção dos maus hábitos, das deformações, das dependências incrustadas, muitas delas culturais, das quais, muitas vezes, é preciso livrar-se. Foucault usa uma expressão que é a seguinte, a função de crítica do cuidado de si é uma função de correção, libertação. Libertação de tudo aquilo que está incrustado no indivíduo e que não ajuda, vamos dizer assim, a enfrentar os obstáculos da vida, os sofrimentos, as peripécies, etc. Mas, enfim, e aqui, muita gente da área de biomédicas gosta do cuidado de si, por exemplo, da enfermagem, trata desse tema, porque também tem uma função terapêutica, posto que o cuidado de si está muito próximo da dietética, não da nossa dietética atual, talvez, mas da dietética grega. Querem saber que conjuga o cuidado do corpo ao cuidado da alma. Bom, se a função da medicina curar, ou prevenir, pelo menos, o patos do corpo, é tarefa da filosofia, era assim que pensavam, sobretudo Plutarco, Epiteto, é tarefa da filosofia curar o patos da alma. E é que a filosofia cura de alguma coisa. Nós publicamos um livro em São Paulo chamado Filósofos e Terapeutas em torno da questão da cura. Um livro muito interessante, diga-se de passagem. Mas sempre fica a questão até que ponto o filósofo poderia exercer essa função. Em que sentido se entenderia a cura? Bom, Plutarco vai dizer que a medicina e a filosofia devem ser entendidas numa mesma região. Ou você tem Epiteto, que dizia que a escola de filosofia era assimilar a um consultório médico. Então, essas metáforas mostram muito bem essa ideia de terapêuin. A permanente terapêutica do corpo e da alma é uma das tarefas fundamentais do cuidado de si. De modo que, nesse caso, o sujeito ético é aquele que, em certa medida, torna-se médico de si próprio. Mas médico de si próprio aqui, não no sentido individualista, evidentemente. Sempre o cuidado de si, e eu não vou apresentar nesta explanação, mas eu já vou antecipar, o cuidado de si, em Foucault, no meu modo de entender, é inseparável do cuidado com os outros. Então, se a ética, no seu pensamento, tem como fio condutor o cuidado de si, significa que a ética é indissociável da política, porque ela não pode ser pensada sem o cuidado dos outros. O governo de si não pode ser pensado sem o cuidado dos outros, e vice-versa. Bom, essas seriam as três funções do cuidado de si. Mas esse cuidado é uma exigência fundamental. E essa exigência fundamental, já antecipada, é a da conversão do olhar, que aqui difere da ideia de introspecção do sujeito. A conversão do olhar está situada no vácuo nebuloso entre o eu ético e o sujeito inacabado. O percurso entre um e outro prescinde da distância que separa exterioridade e interioridade nos termos do conhecimento do eu. Trata-se do interstício de obra artesanal, permeado de inquietações e hesitações em que o sujeito procura um centro no qual fixar-se. Vou fazer agora uma citação do professor Frédéric Gros, que foi meu diretor de estudos na França e é o principal editor dos cursos do Foucault atualmente. Ele diz o seguinte, O que separa o eu ético do seu eu jamais completamente outro não deve ser medido em termos de conhecimento, mas de exercícios, de práticas, de acese concreta. Do eu para o eu, je, voa, mas não temos essa expressão em português, do eu para mim, não sei, separa-os apenas a tênue distância de uma obra a realizar, mas sempre inacabada. Fim de citação. Agora, o interessante é que a conversão do olhar é conversio a de ser, é conversão a si. O que isso significa? Diferentemente, por exemplo, do conceito de metanoia cara ao cristianismo, que exige a renúncia constante e permanente do eu, o eu aqui é aquele dotado de vontade própria, trata-se aqui de renunciar o entorno no qual se vive. Mas não significa que renunciar o mundo, renunciar a política, renunciar os outros, renunciar o entorno somente quando as agitações exteriores impedem o sujeito de concentrar-se no seu objetivo. A conversão a si define-se como um esquema prático. Ela implica atos de proteção e defesa, atitudes de respeito pelo eu, estado de alguém que está em posse do eu porque o domina. Essas são palavras do Foucault. Ora, isso significa que a efetivação dessa conversão vai exigir aquilo que os gregos denominavam de prosoque, que é a atenção detalhada, quando se trata de distinguir duas coisas entre aquilo que depende de nós e aquilo que independe de nós. O Pierre Radot é particularmente um autor interessante porque ele destaca muito na filosofia antiga essa ideia da prosoque, da atenção que o indivíduo deve ter para consigo mesmo. A atenção permanente sobre o eu precisa ser aplicada nas situações particulares da vida, de modo especial no instante presente. Ela ajuda o sujeito a desviar-se das paixões provocadas continuamente pelo saudosismo do passado ou pela ilusão a respeito do futuro e que independem de nós. Apenas o presente depende da ação livre do indivíduo. Somente nas ações presentes ele constitui-se como sujeito. É interessante porque aqui é epicuro que nós estamos lendo. É epicuro que diz que o indivíduo muitas vezes se preocupa com algo que ainda não tem em vez de valorizar aquilo que já tem. Ele não percebe que aquilo que ele desejava no passado é aquilo que ele possui no presente. Então, concentração no instante presente. é aquele que depende totalmente de nós. O passado e o futuro independem totalmente de nós. Então, a atenção é a atenção no presente. Será que teria alguma coisa a ver com aquilo que Foucault chama de filosofia como diagnóstico do presente? Efeito da conversão a si é a subjetivação da verdade pela qual alguém procura transformar seu modo de ser. Se a constituição da ética do sujeito é objetivo almejado, importância significativa é atribuída aos exercícios permanentes exigidos do agente ético, de modo a capacitá-lo ou a qualificá-lo para ser um sujeito de verdades. A referência agora é o ar do percurso da assética na cultura helenística e romana. É necessário fazer uma distinção entre assetismo cristão e assética filosófica. E essa assética filosófica que nós vamos tratar agora e é o centro, na verdade, da minha explanação. Então, é assese e verdade. Na filosofia antiga, a assese é condição de acesso à verdade. Verdade, é claro, aqui no sentido etopoético, como já mencionei. Ou seja, a qualificação de enunciados como verdadeiros quando atuam na constituição do eto do sujeito, de sua maneira de ser. Nesse único sentido. Michel Foucault vai apontar a assética ou a asquesis como critério de diferenciação entre a espiritualidade antiga e a filosofia moderna. Agora, ele faz essa diferenciação pelo crivo da assese. Na espiritualidade antiga, a assese designa o penoso exercício do sujeito quando procura preencher a distância entre o eu e o seu objetivo, entre o que ele deixou de ser e o que vem a se tornar. O Beleza gosta muito dessa expressão. Quem somos nós? Nós não temos identidade. Porque esse sujeito é aquele que já deixou de ser o que era, mas ainda não é o que será. Então, é uma pluralidade, é por isso subjetivação e não sujeito. É a única forma de você não ser captado pelo poder. Bom, difere, pois, do ascetismo cristão, ainda que semelhanças possam ser estabelecidas entre eles. Eu quero dizer que, embora a cética filosófica seja diferente do ascetismo cristão, é possível você perceber algumas continuidades entre um e outro modelo. Como ocorre no ascetismo cristão monástico, a assese filosófica caracteriza-se pela austeridade. Porém, suas táticas, instrumentos, objetivam, vejam bem, a aquisição de algo que o sujeito ainda não possui, mas não está preocupada com a renúncia de si. Diante dos acontecimentos inesperados da vida, face à desgraça repentina, à irrupção da doença ou à sombra da morte iminente, o sujeito se mune da armadura protetora. Isso eu mencionei já em outra oportunidade. Se o cristão precisa de instrumentos de defesa para lutar contra as diversas tentações do maligno, objetivando renunciar plenamente sua vontade e o mal que nela habita, o estoico precisa deles para fazer frente aos acontecimentos do mundo exterior. O cristão é o asceta de si mesmo, enquanto o estoico é o asceta do acontecimento. Essa relação entre verdade e acontecimento está muito presente no pensamento de Foucault. Eu acho que ele descobriu parte desse caminho analisando os estoicos. Na medida em que a Sese tem como fim adquirir a armadura necessária para enfrentar os acontecimentos da vida, tendo em vista que ela preenche a distância hesitante e inquieta entre o que se deixa de ser e o trabalho inacabado da transformação, Trata-se de saber, portanto, de que elementos tal armadura é constituída, como que ela atua no indivíduo e quais técnicas ajudam na sua aquisição. A armadura protetora é adquirida pelo indivíduo na escola filosófica quando subjetiva os discursos enunciados pelo mestre. Não se tratam de axiomas e princípios de verdade em si mesmos, mas de enunciações materialmente pronunciadas e úteis ao sujeito. Bom asceta é aquele que conserva frases efetivamente escutadas ou lidas mediante a repetição, a rememoração e a escritura. Para que as enunciações, logói, se transformem em armaduras do sujeito, paraskeui, é necessário que sejam princípios aceitáveis de comportamento. Só então são qualificadas de verdadeiras. Os logói precisam ser discursos persuasivos, porquanto não apenas formam convicções, como também impregnam ações. Configuram esquemas indutores de ação. Uma vez que habitem o pensamento, o coração e o corpo do sujeito agirão espontaneamente, como se falassem em nome dele, dizendo o que convém fazer e fazendo efetivamente o que é preciso fazer. Eles estão presentes no sujeito como matrizes para o agir, e é para adquiri-los que o sujeito livremente opta por uma cética. Adquirir tais matrizes de ação constitui o primeiro passo na sequência do qual o sujeito precisa saber como preservá-las, de modo a poder utilizá-las em qualquer momento. Elas constituem, assim, uma espécie de socorro indispensável diante dos acontecimentos. E, se me permitem, vou ler uma citação do curso Hermenêutico do sujeito, de 82. Uma vez que o Logos fale, no momento em que o acontecimento se produz, uma vez que o Logos, que constitui Paraskeui, se formule para anunciar seu socorro, o socorro já está presente, dizendo-nos o que é preciso fazer, ou melhor, fazendo-nos fazer efetivamente o que devemos fazer. Final de citação. Para que as matrizes razoáveis de ação sejam utilizáveis, precisam estar sempre à mão, sempre à disposição. Plutarco, por exemplo, observa sua presença no sujeito, invocando algumas metáforas. Ele diz que os Logoi se assemelham a um fármaco. Comparam-se à medicação com a qual o sujeito precisa contar, a fim de, de modo a evitar sucumbir diante das adversidades e vicissitudes ao longo da existência. Mas, também, há outra metáfora. Os Logoi se assemelham aos amigos. Os verdadeiros Logoi são aqueles que exercem presença útil na diversidade, analogamente ao socorro que os verdadeiros amigos prestam ao sujeito quando o deles mais precisa. Pedir dinheiro emprestado, por exemplo, né? Embora nem sempre dá para confiar, né? Bom, mas é preciso ter o socorro sempre à mão. Essa é a ideia que o Foucault está tentando mostrar aqui. Eles podem ser comparados ainda, agora uma terceira metáfora, à voz interior que se faz ouvir quando as paixões iniciam suas agitações. Aí os Logoi atuam também. Então, ele atuaria aí no sentido de moderação, né? Não de eliminação ou anulação de tais paixões ou desejos. Quando as vicissitudes chegam, as adversidades ameaçam e as paixões obstaculizam o equilíbrio próprio, os Logoi entram em ação, de modo que o indivíduo haja como é conveniente. O efeito da atuação de tais matrizes de verdade é o que permite que o dizer verdadeiro constitua-se como uma maneira de ser do sujeito. A asquesis ou asquesis faz do dizer verdadeiro um modo de ser do sujeito. Para mim, isso é fundamental quando se fala do sujeito ético, no último Foucault. No ascetismo cristão, há um movimento de renúncia da vontade que resulta na objetivação do eu nas práticas de obediência. Na sese filosófica, pretende-se adquirir a subjetivação do discurso verdadeiro. Na primeira, a presença de tecnologias pastorais de extração e produção de verdade, cujo efeito é a individualidade sujeitada. No segundo, ou na segunda, a atuação de técnicas de si, mediante as quais o acesso à verdade implica na transformação do sujeito. A seguir, no meu trabalho, eu discorro a respeito de quais seriam essas técnicas. Afinal de contas, Foucault as valoriza tanto. E eu priorizei nesse trabalho, não todas, mas algumas que parecem-me interessantíssimas. A técnica da escutativa e a técnica da escritura de si. Eu não vou lê-las para dar maior tempo para a discussão posterior. Eu acho que não é o caso de tratá-las aqui nesse momento. E essa decisão eu tomei agora. Mas, enfim, há ainda a técnica que é chamada de direção de consciência, que antecede o cristianismo. E há outras técnicas, como as correspondências, que fazem parte também da escritura de si. Os hipominêmatas, que eram cadernos individuais, onde o indivíduo escrevia frases de modo a lê-las no final do dia e pensar o que faria no dia posterior, etc. Enfim, eu não vou tratar de todas essas técnicas aqui para não me estender. E, portanto, já vou para o item seguinte. A problematização das diferentes técnicas de si na cultura antiga, que atuam no processo de subjetivação da verdade, constitui aquilo que nós podemos designar como a genealogia espiritual proposta por Foucault. Na espiritualidade antiga, sobretudo no estoicismo, a prática cética e suas múltiplas técnicas de si visam a subjetivação de anunciações verdadeiras por meio da transformação do modo de ser do sujeito, ouvinte e escriturante. Aqui faço menção às técnicas anteriores. Fazer uso do equipamento adequado para os acontecimentos da existência, mediante anunciações verdadeiras, é o objetivo da cética estoica. Escutar ativamente e escrever constitui técnicas cujo propósito constitui em adquirir algo que ainda não se possui. Novamente, as matrizes práticas de ação. Assim, a assese filosófica produz subjetivações históricas em contínuo movimento, ela atribui atenção acentuada aos acontecimentos da existência e sobre o modo como o indivíduo pode e deve preparar-se para enfrentá-los. A maneira privilegiada de tal preparação consiste na atenção às enunciações verdadeiras pronunciadas na relação pedagógica. Eu creio ter sido suficientemente claro na exposição dessa relação entre dizer verdadeiro e constituição do sujeito. O último item da minha explanação é justamente esse eu. O que é esse eu, objeto do cuidado? Esse se, objeto do cuidado? Porque cuidado de si, o que nós estaríamos falando aí? E com isso que eu concluo a minha fala. Michel Foucault elabora a história das práticas asséticas Práticas asséticas visam armar o sujeito de esquemas pragmáticos e de princípios prescritivos. Agora uma citação do curso de 82. Trata-se de dotar o sujeito de uma verdade que ele não conhecia e que não residia nele. Trata-se de fazer dessa verdade aprendida, memorizada, progressivamente aplicada, um quase sujeito que reina soberanamente em nós. Fechar aspas. Eu, quando li essa frase, fiquei muito intrigado. Fiquei vários dias pensando, né? Como assim um quase sujeito que reina soberanamente em nós? Do que Foucault está falando? Se não é o sujeito transcendental? Sujeito da ontologia? Que seria esse quase sujeito que reina soberanamente em nós? Nesse aspecto, no meu modo de entender, é que a subjetividade problematizada do último Foucault distancia-se das chamadas filosofias do sujeito. Dentre elas, a fenomenologia principalmente. Sobretudo, a fenomenologia lida por Merleau-Ponty. Não a fenomenologia de Rousseau. A fenomenologia do mestre de Foucault, né? Não é cor normal, esse PRR, que foi o Merleau-Ponty. E o Foucault vai dizer, na aula inaugurada no Colégio de França, que o grande propósito da sua pesquisa, da sua investigação, é escapar de Hegel. Ele vai dizer que isso é impossível, porque tem que passar sempre por ele. É que o Foucault, ele assume a cátedra do Jean Hippolyte, né? Que faleceu em 1969, se não estou equivocado. E a cátedra dele no Colégio de França se chamava História dos Sistemas Filosóficos. Bom, o Foucault concorre com Paul Ricoeur para assumir esse lugar. E o Georges de Mesil, que foi o padrinho do Foucault, lá também tem esse negócio, né? Afinal, o Foucault foi eleito para a cátedra, e ele mudou o nome da cátedra, passou a ser História dos Sistemas de Pensamento. E o Foucault também escutou muitas aulas, conferências do Jean Hippolyte. Então, tinha uma aproximação muito forte, uma formação forte da fenomenologia. Bom, é dessa fenomenologia que ele dizia, eu procuro escapar-me, desviar-me, embora nem sempre consiga, né? Dentre elas, então, a fenomenologia, principalmente. Nesta corrente de pensamento, e, portanto, com esse agravame que eu citei, né? Aquela interpretada por Meloponti, o sujeito é entendido como supositum, né? Cuja identidade é suficientemente firme para suportar, servir de fundamento, resistir à mudança. A ideia de supósito, né? Aquele que suporta o acontecimento, suporta a mudança. Em que, pese as alterações de suas qualidades acidentais, o sujeito permanece sempre o mesmo. Assim é que, desde Descartes, o ego, do ego-cógeno, é o mais subjetivo dos sujeitos. Por quê? Porque ele está plenamente seguro da sua identidade. Quando, na hermenêutica do sujeito, Foucault usa a expressão quase sujeito para caracterizar sua constituição entre os antigos, no meu modo de entender, ele toma distância dessa perspectiva fenomenológica. Em certa medida, a interpretação que faz de tal expressão não deixa de ser reflexo da própria maneira pela qual é postulada a sua própria ética do sujeito. E aqui a expressão quase sujeito, no meu modo de entender, ela deve ser compreendida no sentido daquilo que Foucault designará como alma sujeito, tal como ela é encontrada num escrito menor de Platão chamado Primeiro Oscibíades, que Foucault tornou um escrito importante, na verdade. Hoje todo mundo fala do Primeiro Oscibíades. Foucault observa um paradoxo logo no início do diálogo do jovem Platão. Em que pese o subtítulo do diálogo ser sobre a natureza humana, esse é o subtítulo do Primeiro Oscibíades, o eu, o objeto de cuidado, afasta-se, paulatinamente, da pergunta pela própria natureza humana. Para começar, exige-se o cuidado do eu somente em função dos objetivos do governo sábio e justo. Qual o eu que devo ocupar-me a fim de poder, como convém, ocupar-me com os outros a quem devo governar? É esse círculo que vai do eu, como objeto do cuidado, ao saber do governo, como o governo dos outros, que, creio, está no cerne desse final de diálogo. É a citação do Foucault. Seja observada a diferença do ponto de partida adotado em relação ao diálogo república. Nesta, para definir a justiça individual, Platão investiga o que é a justiça na cidade. Sando o Primeiro Oscibíades, para definir o que é o governo justo, interroga a alma individual como modelo para a cidade. A psichê designará, pois, o eu, objeto de cuidado, protótipo para o justo governo dos outros. Para Foucault, Platão está distante aqui da concepção de alma prisioneira do corpo, encontrada mais tarde no Fedro, no Fedro, na República. Que o sujeito seja sua alma significa postulá-lo pragmaticamente como sujeito de ação. Que se serve dos órgãos corporais como instrumentos. Numa ampla acepção, servir-se, cresta em grego, servir-se do eu, real-tu, designa posição singular ocupada pela alma sujeita. E essa posição singular é diferente daquilo que Foucault chama de alma. De comportamento, de comportamento, de relações, de atitudes. Tal é a tarefa que deve enfrentar os tibíades se quiser governar a cidade. Como todo mundo sabe, ele não prestou muita atenção a isso. Um personagem um pouco fracassado do ponto de vista político, foi traidor de Atenas, passou o segredo de Atenas para Esparta, depois voltou. Então, parece que os ensinamentos de Sócrates, a formação da alma de Alcibíades, não foi tão bem-fazejo, não foi tão eficaz. Mas essa é outra história. Não é o caso de delongar-nos aqui nos meandros do referido diálogo. Importa somente sublinhar a irredutibilidade da subjetivação ética proposta por Foucault pela leitura do texto platônico, comparado ao modo como o sujeito é compreendido pelas assim chamadas filosofias do sujeito. Reforça tal contraste a afirmação, a Lúris, de que desde o pensamento grego clássico até o helenismo greco-romano, é impossível definir o que é o sujeito, simplesmente porque ele não existe, tal como a filosofia moderna o entende. Outra passagem intrigante. E aqui eu faço uma citação do autor para depois tecer minha última consideração. Foucault diz O que não quer dizer que os gregos não tenham se esforçado em definir as condições pelas quais seria dada uma experiência de si que não fosse aquela do sujeito, mas do indivíduo, na medida em que ele procura constituir-se como mestre de si. Faltava a antiguidade clássica ter problematizado a constituição de si como sujeito. Inversamente, a partir do cristianismo, houve uma confiscação da moral pela teoria do sujeito. Final de citação. Então, para que serviu o curso Hermenêutica do sujeito? O título do curso não reflete o seu conteúdo. Essa é a verdadeira história, porque o conteúdo do curso verso sobre as escolas filosóficas greco-romanas. E nelas, nós não tínhamos uma Hermenêutica do sujeito. Nós tínhamos uma cética. A Hermenêutica do sujeito vai começar com o cristianismo. Exatamente. Então, o Foucault tinha um problema com essa questão dos títulos. Ele começava um curso dando um título, mas quando ele terminava o curso, havia um distanciamento entre o título anteriormente dado e o desenvolvimento do próprio pensamento. e o editor do curso, que teve acesso aos manuscritos, com o sociólogo Daniel Defer, soube que o Foucault, esse curso de 82, praticamente, ele preparava as aulas de uma semana para a outra. Ou seja, era um trabalho, assim, exaustivo. E em movimento, não era um trabalho feito, pronto, acabado, aquele distanciamento que a gente tem com o texto. não era um trabalho sempre em movimento. Bom, saí um pouco da minha explicação. No fundo, Foucault quer dizer o seguinte, os gregos se esforçaram para falar do indivíduo, mas entre os gregos não havia ideia de um sujeito tal como nós entendemos entre os modernos. Essa afirmação também sempre me inquietou. e eu disse, eu vou ter que procurar em outras fontes, sobretudo no helenista, para ver se isso corresponde e o que que, né, e o que que um pensador, assim, mais gabaritado no pensamento grego antigo nos teria a dizer. E eu, então, como consideração final, eu ressalto que essa hipótese do Foucault não é insular. Ou seja, ela não é exclusiva. Ela poderia muito bem ser partilhada pelo eminente helenista recentemente falecido Jean-Pierre Vernat. Esse pensador estabelece distinções significativas entre sujeito, indivíduo e ego, a propósito do estudo da filosofia antiga. Para ele, a história do indivíduo concerne, abre aspas, ao seu lugar e papel no seu grupo ou grupos, valor a ele concedido à margem de movimento que lhe é dada, sua autonomia relativa com respeito ao seu papel institucional. Fechar aspas. É isso que os gregos entenderiam por essa, digamos assim, por essa palavra indivíduo. Quanto ao sujeito, dele é possível falar sempre que o indivíduo usa a primeira pessoa para expressar-se e ao falar em seu nome próprio enuncia características que fazem dele um ser único. Então não é a mesma concepção que nós teríamos na modernidade. Por sua vez, o ego faz referência ao conjunto das práticas e atitudes psicológicas que propiciam uma dimensão interior e um sentido de plenitude ao sujeito. Tais práticas e atitudes constituem-no como ser único, real e original, cuja natureza autêntica reside inteiramente no segredo de sua vida interior. E aqui, então, uma conclusão que o próprio Vernin faz. Indivíduo, sujeito e ego correspondem a três gêneros literários na Grécia Antiga. O indivíduo, a biografia. O sujeito, a autobiografia ou memória. O ego, a confissão e ao diário. Conforme Vernin, ainda que os gregos tivessem produzido alguma forma de biografia ou autobiografia, não havia entre eles a confissão e o diário. Afora isso, o âmbito do indivíduo na autobiografia jamais designa a intimidade do eu. A psihê platônica, segundo Vernin, é o daimon em nós. É a alma em mim e não a minha alma. Acho que isso é muito consonante com a defesa de Sócrates, sobretudo onde você tem essa presença que Vernin trabalha. Então, repetindo, a psihê platônica é o daimon em nós, é a alma em mim e não a minha alma. Está sendo Vernin. Essa é a razão pela qual a experiência grega do self não poderia ter dado origem ao cógito ergo sum, porquanto, entre os gregos, a psihê é irredutível ao ego psicológico. Ainda se está distante da teoria do sujeito, que para Foucault tem início quando emergem no ocidente as práticas de confissão cristãs e, posteriormente, o processo racional da evidência do eu psicológico. Michel Foucault com esse curso e com os demais textos nos ditos escritos quatro distribuídos em mais de mil páginas, ele aponta que é possível na história da cultura ocidental delinear o processo de subjetivação entre os quais o sujeito jamais é constituinte, mas sempre é constituído ou ele está se constituindo para si e para os demais. Era isso. Eu ia falar que tinha que acertar o microfone se vocês quiserem falar, fazer alguma pergunta para que nós possamos fazer o registro da questão. Bom tempo para conversar com o sucesso. Mas essa bela fala. Obrigado. Obrigado. Eu faço aqui a mediação, mas está livre. O professor é dono da aula. Eu não vou fazer perguntar agora. Boa noite. Quem é? Ah, vai tudo bem. Eu, ali, as últimas palavras ali que o senhor falou, as últimas palavras ali que o senhor falou, ali a alma em mim, me veio uma pergunta rápida. Aí eu escrevi aqui, tá? Essa alma em mim é o que nos tornamos quando vivemos e adquirimos o conhecimento de si mesmo ou o conhecimento de que vive em torno de nós? Essa alma aí. Bom, tá. O Vernan aqui está falando da psíquia platônica, né? Ele não... Ele está falando justamente aquela ideia que existe na defesa de Sócrates, mas em outros diálogos de Platão, do Daimon, a figura do Daimon, né? E, dentre tantas designações, o Daimon, ele designava uma voz interior que falava por meio de Sócrates, por exemplo, né? Então, é nesse sentido, né? Esse Daimon também se manifestava nos diálogos platônicos por meio de sonhos, né? E, enfim, há outras manifestações desse Daimon, mas é a interpretação que o Vernan faz dos antigos, sobretudo, da ideia de psichê platônica, para mostrar que aí não existe ainda a ideia de um sujeito, né? Como nós entendemos na filosofia, ou... Eu me atreveria aqui a falar, não sei se posso, aquilo que nós conhecemos a minha personalidade, Quem eu sou, né? Ele quer dizer que não havia essa ideia entre os gregos antigos, você está me entendendo? Agora, se eu adquiro isso pelo conhecimento foi isso que você perguntou, né? Isso. É, o Foucault quer mostrar que no caso da psichê, no primeiro osibíades, não seria essa mediação, que na verdade há uma... não seria pelo conhecimento de si, mas seria justamente pelas práticas, pela SESI, né? Por um serviço de do próprio corpo, né? Aí a ideia de Cresta e de fazer uso de, né? Da ideia mais de uma pragmática do sujeito, né? Propriamente falando, no sentido de que o que prevalece aí para a Constituição, para essa Constituição, no primeiro osibíades, é a preocupação consigo, é o cuidado consigo e não prioritariamente, primeiramente, o conhecimento de si. Mas atenção, o Foucault, quando trabalha esse par cuidado de si, conhecimento de si, ele não quer dizer que os gregos... que de repente a sua leitura é totalmente inovadora, que ele finalmente descobriu o cuidado de si, ao contrário da psicologia e de toda a filosofia que atribuíram o conhecimento de si como origem, né? Digamos assim, da autoconsciência. Não. Ele quer mostrar uma diferença de ênfase. Está me entendendo? Que o conhecimento de si, ele é importante, mas o pano de fundo dele é o cuidado com a razão e com a alma. Está me entendendo? O pano de fundo é a preocupação consigo. O pano de fundo, portanto, é pimeleia reutu, que o conhecimento de si, ele não pode ser entendido como um princípio exclusivo e único para aperfeiçoar-se, para melhorar quem se é. Está me entendendo? É que ele deve ser precedido e antecedido por essa ideia de cuidado. Cuidado em toda essa semântica rica e pródiga, né? Que nós observamos anteriormente, ou seja, cuidar de si, se libertar das incrustações culturais que muitas vezes estão em nós, nós não percebemos, é como fazer um certo reparo constante a respeito de si mesmo, né? Então, nem sempre cuidar de si é adquirir algo que não se tem, que seriam os discursos verdadeiros. Cuidar de si também seria você fazer uma correção naquilo que você já tem, preconceitos culturalmente admitidos e que você os torna seus, né? Então, o processo de correção e libertação. Então, no primeiro Oscibíades, né? Esse o diálogo que eu estou me referindo aqui, estaria mais presente essa ideia, né? Enquanto que a ideia de alma em Platão é uma coisa, né? Não é um conceito unívoco, né? O Foucault quer mostrar que a alma em Platão não é a mesma quando se fala no primeiro Oscibíades e quando se fala na República, né? Está me entendendo? Então, o conhecimento de si, sim, ele entra, mas ele não entra como aquilo que é principal para o... Ele entra como que derivado do cuidado de si, como uma derivação, mas ele não é o principal. Ele está presente, mas não cumpre o papel central. Então, o que o Foucault faz é um deslocamento de ênfase, no meu modo de entender, né? Porém, isso é muito bom porque fazendo-se uma comparação com a sociedade atual, nós pensamos que comprando livros de autoajuda nós vamos nos conhecer e nos libertar de vários problemas e erros do passado, né? Eu acho que o Foucault não concordaria com isso e as escolas filosóficas e históricas com isso são poucas, né? Não sei se me entendeu. Ele faz parte, mas não é a prioridade, né? da constituição do sujeito. Diga. Não, não. Pode ser o Guilherme. O Guilherme, ele diz que... O Ortega, Naquele livro Estética da Amizade Em Foucault Ele diz o seguinte Que a relação agonística consigo Confere uma estrutura autocrática do sujeito Ao qual se desenvolve segundo dois modelos O modelo da vida doméstica E o modelo da vida política E ele diz que nesse sentido A reciprocidade ainda não aparece Embora ela se materialize Na vida doméstica e na vida política Então o senhor falava que É impossível pensar A dissimetria A assimetria na vida doméstica e política Na vida doméstica e política Mas ele fala que a reciprocidade não aparece Onde ele vai dizer que Configura mais uma estética Da existência singular Ímpar do sujeito Então Eu não sei se eu entendi errado Mas também não tenho medo de manifestar minha ignorância A gente está estudando Como aluno a gente tem essa vantagem Como aluno a gente tem essa vantagem De cometer os erros Porque o senhor falava da questão do outro Mas a impressão que eu tenho Eu estou lendo o livro agora Comecei agora Então E esse cuidado de si Ou o etos Da individualização do sujeito Sem necessariamente nos recorremos ao individualismo Mas as condições prévias do sujeito Como que isolado Como que deslocado do outro Como condição prévia Como condição prévia Então E aqui o Atega Quer dizer Eu uso o argumento dele também Quando ele fala que ainda não aparece o outro E o senhor dizia que era impossível Pensar esse cuidado de si Sem Sem o outro Sem a alteridade Certo? Bom Aí o senhor invocou dois âmbitos O âmbito privado do OICOS E o âmbito público da política No OICOS O pai de família era o despotês Então é o governo da esposa Da casa Dos filhos Dos escravos E o governo É governo político Enfim, governo público Da administração O que Foucault vai dizer Que existe uma Como é que é o termo que ele usa? Uma isonomia É a mesma relação Que você tem com a esposa Você deveria ter Na administração da cidade Então Não seria conveniente Administrar mal a cidade Portanto Governar No sentido público Aquele que trata mal a sua esposa Seus filhos Seus escravos Enfim Aquele que não sabe gerir o OICOS Essa é uma relação Há uma relação aí direta Que para governar bem os outros No sentido político Era preciso governar bem os outros No sentido privado Mas para governar bem os outros No sentido privado Era preciso primeiro Aprender a governar a si mesmo É por isso que eu digo Que o governo dos outros É indissociado do governo de si mesmo Mas como governar bem a si mesmo? É aí que entra a relação agonística Porque no indivíduo Há um embate Há uma luta Esse significado que designa A palavra agon em grego Há um embate Uma luta No indivíduo Entre o seu querer As suas ambições Desejos Desmedidos E a sua insistente liberdade E há um interstício aí Entre a insistência do querer E a recalcitrância da liberdade De tal modo que A constituição do sujeito ético O bom governo de si Seria aquele que A partir De práticas de liberdade Conseguisse moderar As suas ambições De domínio De fazer uso da sexualidade Para aquilo que a própria lei permitia De governar os outros Muitas vezes Tendo como pano de fundo As suas ambições econômicas E políticas Então É aí que entra a estética da existência Um pai de família, por exemplo Ele não tinha a obrigação De relacionar sexualmente Só com a sua esposa E o resto seria adultério Não Ele poderia Relacionar-se com Efebos Com escravas Com Agora Qual era o sinal Que demonstrava Que ele governava bem a si mesmo O controle Nesse domínio da conduta sexual Ou seja Moderar-se Em algo Que por lei Ele poderia Pôr em prática Está me entendendo? Mas que Responderia Digamos assim Ao impulso Dos seus desejos Nessa ordem Assim como O pai de família O despoteza Ele tinha direito De vida e morte Sobre os filhos Vamos dizer assim Mas Aquele que gostaria De governar a cidade Ele deveria exercer Isso que lhe era facultado Facultado Como direito Exercer de uma maneira Bela No sentido de moderada Ora Da mesma forma Aquele que pretende Administrar uma cidade E distribuir a justiça Ou ressarci-la Ele tem que aprender Necessariamente A moderar suas ambições Então Em quaisquer tipos De governo dos outros Seja o governo doméstico Seja o governo político Seja o governo Da direção de consciência O governo Pedagógico É necessário O governo de si No sentido Dessa luta Desse embate Incessante Entre querer e liberdade Ou entre querer E práticas de liberdade Como que era Foucault Não sei se eu respondi A sua pergunta Só que é um grande problema Aí O problema é Que essas relações Entre os gregos Eram dissimétricas Por exemplo Do homem em relação A sua mulher Havia uma Está me entendendo? Uma dissimetria Então O Foucault diz Os gregos São enfadônios Ele fala isso E Eu quase perguntei Para a Adelaide hoje Para explicar Essa frase Eu acho Que o Foucault Em determinado momento Disse Não tem sentido Eu postular A partir Desses escritos Que eu analisei Anteriormente Uma ética Uma estética Da existência Que o que predominava Entre os gregos Era essa Dissimetria Nas relações De gênero No trato Com a mulher No trato Que os pederastas Davam Na relação Pedagógica Em relação A seus alunos Seus discípulos Está me entendendo Então Para mim E o Foucault Também Não 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 Simpatizava Muito Com a moral Histórica De uma conformação Do eu individual A uma ordem Cósmica Universal Eu acho Que É por isso Que a leitura Dos cursos É fundamental Eu acho Que se Foucault Simpatizou-se Ou quis No meu modo De entender Identificar-se Com alguns personagens Da Grécia Antiga E dizer Bom Vocês realmente Nos ajudam A entender Como nós podemos Resistir Face à normalização De o poder Moderno Contemporâneo Não são nem Estóicos Não é nem Platão Vamos dizer assim Não são nem Os epicuristas São aqueles Que não tem Uma doutrina Filosófica Mas fazem da vida Um escândalo Da verdade E são cínicos Ediógenes Por exemplo Então Ou seja Com a sua vida Com o seu Bios Bios no sentido De maneira de viver Estilo de viver O seu estilo de viver Ele faz face A Certos poderes Constituídos As convenções humanas A identificação Pela norma disciplinar A regulação Do biopoder Eu diria Que Esse estilo De vida Cínico Essa maneira De viver Própria Dos cínicos É a única Escola filosófica Que É o único movimento Foucault diz Esse movimento Ele Perpassa toda a história Ou seja Daquilo que nós podemos Aprender aí Eu poderia Falar do hoje Do diagnóstico do presente Enquanto que o sujeito ético Do estoicismo Do epicurismo É contextualizado Historicamente Interessante isso Ele vai dizer Que o cinismo É o único movimento Em que Ele tem uma Volta e meia Os movimentos De resistência Invocam Diógenes E outros Personagens Justamente Para mostrar Como Quem sabe Pensar no cuidado De si Mas no sentido De fazer da própria vida Um escândalo Da verdade Bom Aí não há De simetria Que resista Não há Grego Troiano Espartano Ateniense Não há diferença Entre primeiro mundo E terceiro mundo Parece que aí Haveria uma No meu modo de entender Uma culminância Positiva E melhor elaborada A respeito Da percepção Que Foucault Teve dos antigos E como Que isso nos ajudaria Na constituição Moderna Eu acho Que o Foucault Não é um neo-estoico Não quer fazer Da nossa época Um neo-estoicismo Ou Até mesmo Neo-epicuristas Agora Essa ideia Do Bios Como escândalo Da verdade Eu acho Que ela É muito Sugestiva Hoje Sobretudo Porque O que está Enquistando o poder Hoje Não é o Bios Não é a vida Não é a maneira De viver Então Eu fui além Da sua pergunta Mas eu não sei Se consegui responder É uma pequena consideração Eu tenho uma certa dificuldade Acompanhando inclusive Essa palestra Isso me apareceu mais forte De pensar Uma preocupação ética Ou moral Em Foucault Eu acho interessante A forma Que você coloca Uma certa tensão Relacional Entre subjetividade E verdade Que aparece Nos cursos Mas aí Aparece um outro dado O que que O que que O Foucault Pretenderia Com essa relação De subjetividade E verdade Se você veria ali Um certo registro De exigência ética Me parece E o aparece É do aparecer mesmo Mais uma compreensão Da estética Da existência Inclusive Que vai até A questão Do biopoder Da biopolítica Mas No próprio processo Seja da vida Existencial Do Foucault Seja no Estudo todo Da arqueologia Da história da sexualidade E tudo mais O discurso Das clínicas Que O que que Os logóis São regulados Para produzir Verdade Para o sujeito Seria essa uma ideia Mas essa produção Dos logóis Como regime De verdade Os saberes Subjetivados Todos Você pensa Que ele Poderia pensar Numa preocupação Moral Não no sentido De um sistema Moral Que realmente Não seria Essa a questão dele Mas eu tenho Dificuldade De pensar Um resultado Moral De tudo isso E aqui O conceito moral O mais abrangente Possível E nesse aspecto Me parece E aí é um pouco A dimensão Da suspeita Que eu acho Que o Foucault Nos instiga Ao fim e ao cabo Parece que o sujeito Em Foucault Não tem saída Ele ficou Também um pouco Encerrado Numa espécie De uma concha Que não é nem histórica Nem epicurista Você tem razão Mas na realidade Fica um pouco Enredado Na trama Dos logói Que ele fez Para si mesmo E que alguém Também fez Para eles A gente pensa Em todos os tipos De discurso Tanto na questão Da loucura Como dos não loucos Ou os outros Saberes menores No curso Do Colégio de França Em defesa Da sociedade Eu acho que isso Aparece bastante Na coisa das redes Então acho que a grande Sagacidade que aparece Aí é a história Do poder E do saber Nessa tensão Das verdades Da subjetividade Mas aí volta Inclusive na sua fala Final Qual subjetividade Qual construção De subjetividade E é uma subjetividade Sem sujeito É uma subjetividade Com sujeito E esse sujeito Ele é ético Ou ele é um sujeito Que está próximo Do transcendental Kantiano Já que Hegel Não aumenta na história Enfim É um pouco Esse tipo de situação Que aparece E claro Também tem outras Compreensões Que decorrem daí Do que Quando Foucault É um sujeito Do tempo De 68 De 60 E tudo mais E efetivamente Ele não se envolve Com as coisas Acontecimentos Da apólios Como tal Enfim Só para A questão Se haveria uma moral Como resultado É isso Se ele teria uma pretensão Não como sistema Não Pretensão nunca teve Mas dá para pensar Um sujeito ético E Foucault Dá para pensar Nessa relação Porque ele trabalha A atenção da verdade Da subjetividade Da verdade Acho que esse É o foco central É Mas a questão ética A mim me deixa desejar Tá Ok Eu sou uma leitora Digamos assim Suspeitosa De Foucault Ok Bom Essa diferença Entre ética e moral Será que a leitora De Foucault Sabe que ela está Explicitada Na introdução Ao uso dos prazeres Onde Foucault diz Olha Normalmente As morais Se preocupam o que? Com os códigos De comportamento Filosofia da moral Se preocupa Com os códigos De comportamento Com os códigos Enfim A sociologia da moral Com o comportamento Em si Bom E a ética Ela se preocuparia Com o que? Com as relações consigo Bom Como privilegiou-se No ocidente Uma moral Do não egoísmo Pensou-se Que essa relação Consigo Sobretudo No mundo epicurista Fosse uma relação Edonista Egoísta De uma contemplação Plena de si E portanto Borrou-se do mapa Essa ideia De uma ética Enquanto Relação consigo Sempre entrava Ou como apêndice Ou como uma nota Mas nunca como Uma problematização Bom Ele vem mostrar No meu modo de entender Não é que Foucault Diga não Aos sistemas morais Mas não é essa A sua preocupação No meu modo de entender Ele quer mostrar Como que O que é o sujeito ético Não é aquele que diz não Ao código moral Mas aquele A pergunta é Como que ele se relaciona Com o código E como que essa relação Com o código Implica uma relação consigo Como eu me constituo Como sujeito ético Aceitando um certo código moral Por exemplo As relações que regem o matrimônio Na nossa sociedade Eu simplesmente as aceito E vamos assim agora Dar um pouco da imaginação Porque todo mundo Caso na igreja Vestido de branco E eu digo É isso mesmo Isso que é legal Ou Com que sentido Eu faço isso Qual a convicção Que está por detrás Desse Desse costume Vamos dizer assim Então é como Que o agente ético Se constitui Diante Ou da aceitação De um código moral Ou da sua negação Da sua rejeição Então é como Que ele se relaciona Com o código Mediante uma relação consigo No meu entender Então A ética do Foucault Ela não está preocupada Com a ação Mas com a constituição Do agente Não é isso? A pergunta do Kant é Quando que uma ação é moral? A preocupação é com a 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 É moral Quando ela é feita Em conformidade com o dever Ou quando ela é feita Em respeito pelo dever? A preocupação aí É com a ação Né? No meu modo de entender Né? E também Essa é a razão Pela qual eu acho Que a A teoria Vou falar com a Adelaide Hoje, né? O trabalho dela Pareceu que a ética Do Foucault É muito próxima De uma ética Das virtudes Do Aristóteles, né? Pela prática Das virtudes Eu diria Será que é a mesma coisa? Né? O Aristóteles Está preocupado Com as virtudes Né? Ou seja Com O uso da arete Na Na constituição De maior Da harmonia, né? De um Bem-vindo Do exercício Da virtude Mas será que o Aristóteles Está preocupado Com a constituição Do agente? Né? Como se preocupa Foucault? Então Quando se fala Em sujeito ético Em Foucault Ou ética Moral No meu modo de entender O Assim O fio condutor É esse Ou seja Foucault está preocupado Com a constituição Do sujeito ético Quando ele segue Ou não Uma norma Quando ele segue Ou não Uma lei Quando ele segue Ou não O costume Mas a maneira É como Que eu me relaciono Com essa lei Com essa regra Com esse costume Que subjetivação Eu tenho que Né? Que Realizar E efetivar Para me relacionar Com tais normas Regras e costumes Está me entendendo? Então Não é a norma em si Né? Se a sua validade Universal Ou não É o modo Como o sujeito Se relaciona com ela E ao fazer isso Ele está Subjetivando Fazendo um processo Subjetivação Então você tem razão Não é o sujeito Em Foucault Concordo plenamente Com você Na esteira de Nietzsche Foucault vai dizer Que não existem Objetos dados Seja o sujeito A verdade A moral A sexualidade A sexualidade O homossexual Ora Havia relações Entre os gregos Mas eles não diziam Que aqueles que se relacionavam Com homens Eram homossexuais Na Idade Média também Tocavam fogo Né? Nos caras Mas não eram homossexuais Por que que só na modernidade Inventou-se O conceito Homossexualidade E atribuiu-se a ele Uma verdade Para dizer que Quaisquer conceitos No caso aqui Objetos Para Foucault Eles são constituídos Historicamente E não objetos Predados E portanto Igual valeria Para o sujeito O sujeito em Foucault Ele é só Constituído historicamente Jamais Ele é 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 A fonte De significação Da constituição De outros objetos Agora É por isso Que Quando Foucault Diz Todo mundo cita isso A minha preocupação Não foi poder Foi sempre o sujeito Cautela Cuidado com essa expressão No meu modo de entender Por que? Porque ele está denotando aí Não o ser sujeito Mas Modos de ser Maneiras de ser Aquilo que designa A palavra bios Estilos de vida Como relacionar-se Diante desse código Daquela regra Daquele costume Então nesse sentido E Foucault A processo de subjetivação Mas não o sujeito Como Como se fosse um objeto Predado Você está me entendendo? Bom Essa seria a questão Que você perguntou Do Transcendental Sem sujeito Uma coisa assim Então o que seria A ética Do Foucault Assim de uma maneira Bem sumária E se quiserem até Um tanto vulgar É uma ética Que constantemente Instiga A relação Que nós temos Com a nossa moral Porque se eu aceito Essa moral Como que eu aceito? Por quê? Em que sentido? Em que aspecto? Então acho que isso é muito interessante A ética Como uma instância Questionadora Da moralidade Eu acho que é bem diferente De outras De outras percepções Da relação entre ética e moral Percepções essas Da ética normativa Que diz que A ética é a ciência da moral Porque ela trabalha com os princípios A moral com os comportamentos Então existe essa acepção Por exemplo Da Adela Tortina Que é uma eticista espanhola Então não é Não é esse O modelo Que Foucault utiliza Quando fala de ética No meu modo de entender E lembrem que No livro de 66 As palavras e as coisas Foucault vai dizer que Não há mais possibilidade Da moral E da política Na época contemporânea Eu no meu modo de entender Nesse aspecto Em relação ao moral Foucault era um pensador Extremamente Cético Ou seja É possível uma ética Mas não Um código moral Que reja Um código moral Que sirva como parâmetro Para uma sociedade Como a nossa Que é uma sociedade plural Vamos pensar num código Que seja O parâmetro Dessas relações Eu acho que é nesse sentido Que ele quis Fazer essa afirmação Agora Há a possibilidade De uma ética Ou seja A postulação De novas maneiras De ser De novas maneiras De existir Eu acho que isso é interessante E tem a ver Daí sim Com a estética da existência Agora a estética da existência Não é no sentismo De um dantismo ingênuo Eu acho que também Às vezes se exagera um pouco Acho que a estética da existência É vinculada a essa cética Eu acho que isso é muito importante Para entender o último Foucault No caso Se dizer que há O cuidado de si Na afirmação da vontade De potência Ou na afirmação O homem Precisa se fazer Seu próprio senhor E nisso Consiste em ter O domínio De seus desejos Suas inclinações Seus impulsos E colocá-los A seu serviço Eu nunca fiz essa leitura Mas eu acho que Ela poderia ser possível Né? Mas eu nunca Nunca fiz essa leitura Essa questão da Espiritualização Da verdade Porque quando você fala De turbulência interior Nietzsche falava muito disso Desse caos interior Essa inimizade E que é preciso espiritualizar Essa inimizade Isso vem muito Na questão da Transaloração dos valores Sim Concordo Eu acho que é possível A relação Estou dizendo Que eu nunca trabalhei A respeito Não refleti a respeito Eu acho que é possível Eu vejo que tem Uma leitura Bastante de Nietzsche Na filosofia de Socorro Sobretudo essa ideia Do cuidado de si Com um princípio De inquietação De agitação De movimento De desprendimento Do que se é Eu acho que sim Concordo plenamente Mas eu precisaria Evidentemente Ler e É que eu estou Pensando Eu acho que é possível Mas eu nunca Nunca estudei Nesse Nesse quadro Comparativo Mas é evidente Tranquilo Eu queria Vou colocar Alguma questão Assim Em primeiro lugar Talvez Um destaque De que Todo este Pensamento Pesquisa Sobre a ética Como cuidar O destino Ela Ela vem Um pouco No caso De todos Estudos Sobre Primeiro Sobre o poder Disciplinar E depois Sobre E o poder Que leva A Foucault A pensar Que Tem que Repensar A subjetividade Para além Da sujeição No caso Há uma tentativa No caso Ele percebia Com muita clareza Que estamos Inseridos As massas Forçadas Num tipo De sociedade Que tenta Sujeitar Os indivíduos Com muitos dispositivos Que isso é um fato Mas ao mesmo tempo Acreditava Na possibilidade Que os sujeitos Podiam ser Insurgir Contra esses Projetos De sujeição Que de fato Estão operando Se é a mesma Comunicação Se é a Consumo Estado Tudo está funcionando Como um aparato De sujeição De os indivíduos Ficando Normalizados Então se esse aparato Funciona tanto A preocupação É bom Afinal Esses sujeitos Que tem possibilidade De reagir Que somos nós Onde está Uma gênese Dessa reação Histórica Eu acho que Há uma procura De um pouco Estijo Histórico Sobre como Há a possibilidade De criar Subjetividades Livres E aí vem a questão Que eu queria te colocar De um lado Se tu poderias Ver um pouco mais Especialmente Afinal O que é O que é Contido por liberdade O que é ser livre O que é que Entende a liberdade Como entender a liberdade Dentro deste Porque isso é uma questão É uma questão chave Afinal Tanto frente Aos dispositivos De controle Afinal O que é um sujeito Livre Como é que a pessoa Pode ser livre Existe a liberdade A questão metafísica A liberdade Claro O que é liberdade Então Essa questão Me parece A questão central Prioritária E nesse sentido Também Eu entraria um pouquinho Na questão Da Da questão Das virtudes Quer dizer Não é a prática De encrateia Afrônesis Quer dizer Não são práticas Fundamentais Para conseguir Essa liberdade Não é um fator Decisivo Não sei Eu gostaria Que isso envolvisse Essas questões Bom A observação É muito urgente Não sei se eu vou Saber responder A todas Primeiro sim O cuidado de si Poderia ser interpretado Como uma forma De dessujeitamento Em relação Aos mecanismos Modernos Sobretudo O biopoder Cujo paradigma É dizer Nós cuidamos Da vida O que tem a ver O cuidado da vida E o cuidado de si Perguntaria eu As ciências da saúde Atreladas ao Estado A psicologia do trabalho Nós cuidamos da vida Nós cuidamos de você A pergunta é Será? O que está por detrás Do cuidado da vida? O André Duarte Escreve um artigo Também Acho que Não Na mesma revista Transformação Mas no número anterior Ele coloca exatamente isso Ou seja Que O biopoder A sociedade Sociedades Da regulação Sociedades Contemporâneas Elas Argumentam Que cuidam da vida Mas nunca Como no século XX Depreciou-se tanto a vida Com genocídios Com Tudo que a gente conhece No século XX Então como entender Esse paradoxo? Até que ponto Se cuida da vida? O cuidado de si No meu modo de entender Seria sim Uma das leituras No sentido de princípio De inquietação De movimento De desprendimento De uma imagem A respeito de nós mesmos Seria uma instância De sujeição Se nós quisermos E nesse aspecto Tem uma atualidade Fantástica Agora Foucault Segunda questão Agora Foucault diz A liberdade não existe Como substância Como objeto dado O que existe São práticas de liberdade Até tem um artigo No Titecri Vol. 4 A ética do cuidado de si Como prática da liberdade Ou seja Realmente O que existe É um sujeito Agindo livremente Ele é livre Enquanto age Ele não é livre Fora da ação Ele é livre Enquanto age Essa expressão É do Foucault O sujeito é livre Enquanto age Enquanto Ele age Sobre os outros E a possibilidade Que os outros Também Poderão ter De agir livremente Em resposta A sua ação Isso está No texto Conhecido por todo O sujeito e poder Ou seja Quando fala de Governar É agir sobre Sujeitos livres Mas em que sentido? No sentido De que você É sujeito livre Enquanto age Enquanto está disposto A acolher Digamos assim O que o outro Tente dizer A retrucar A se contrapor Está me entendendo? Então não existe a liberdade Como substância Existe práticas De liberdade Assim como não existiria A libertação Um conceito mais Mais problemático Também Ele fala O que existe São práticas De liberdade Então é um E aí entrariam Nessas práticas De liberdade O exercício Das virtudes Eu acho que A reté Entra muito bem Nesse campo aí Que você bem colocou Não sei se A resposta É satisfatória Mas ela é coerente Com o pensamento De Foucault Ou seja Assim como não há Verdade Não há liberdade Como objeto já dado E a liberdade Como uma natureza De quem? Do ser humano Não há uma liberdade Incrustada Ou inerente Ao ser humano É ele que se constitui Enquanto sujeito livre Nas práticas Nessas práticas Ascéticas Práticas estéticas Etc Então sempre Invoca a ideia De constituição E não de constituinte Vamos dizer O sujeito não é a fonte Originária da liberdade As práticas Ele se constitui Como sujeito A partir de práticas De liberdade Mas não é ele que Não é dele que Sai a liberdade Não é da sua natureza E isso também É benitiano Diga-se de passagem Então Eu acho que Ele não inovou Muito nesse aspecto O que inovou Talvez É mostrar Que nesses conceitos Tais como Conceito de verdade Eles Quando são Cientificamente Utilizados E aqui cientificamente Pelas ciências humanas Eles são conceitos Movediços Frágeis E tem Embutidos Sempre mecanismos De poder Como efeitos Eu acho que isso sim É um tributo Que nós temos Do trabalho do Foucault Que por sua vez Também Tem uma inspiração Nietzscheana Mas Ele mostrou muito bem Como isso Operacionaliza Como isso funciona Nas práticas institucionais Do confinamento Do internamento Do encarceramento E da obediência monástica Por exemplo Então Eu acho que Nesse aspecto Eu remeteria Para maior precisão A esse texto A ética do cuidado de si Com prática da liberdade É por isso que o Foucault Não era favorável A certos movimentos Que diziam Nós queremos libertar Da repressão Não sei o que Ele era um pouco É um pouco comedido Em relação a Movimentos universalistas Em nome de um Da liberdade Da verdade Parece-me que Essa postura dele Condiz com o seu Posicionamento teórico Muito bem Boa noite Eu sou o Valdivire Parabenizo a exposição E eu gostaria Fazer uma consideração Muito rápida Acho que O professor Castor Parte Acho que De uma Constatação geral Que para mim Ela é fundamental A luta A luta de Foucault Incansável Para fugir De uma certa Sujeição E aí Localiza isso Dentro de um contexto Especialmente Da modernidade Mas eu fico pensando Exatamente Quer dizer Como Do ponto de vista De método Como é que eu posso Criticar Qual é a base Um pouco a partir Da pergunta Que a Cecília faz É claro que Não dá para tentar Encontrar em Foucault Que não tem Digamos assim Não dá para Agora Eu fiquei pensando Por exemplo Essa semana Se é uma notícia Muito Na internet Que estava rodando o mundo Quer dizer Uma adolescente Que está Leiloando Sua virgindade Por exemplo É um caso Que rodou E foi muito Não sei se Vocês acompanharam De qualquer forma Aquilo De certa forma Para mim Me chocou Pensando exatamente Naquilo que Foucault Pretendia Quer dizer Como é que você pode Exatamente Interpelar Ou fazer uma crítica A uma prática Dessa natureza Quer dizer Dentro da perspectiva Foucaultiana Eu sei esse exemplo Mas Pode citar Um conjunto De elementos Ou outros Mas como a partir De um exercício Que propõe Foucault Do cuidado de si Ou Que eu posso Exatamente Criticar Essa ação Se eu não concordo Com ela Seria exatamente Tentar Mostrar Como ela está Digamos assim Dentro de uma sujeição Máxima Dentro de um certo contexto Depende Depende por que Ela fez isso Exatamente Porque O que ela põe Isso que eu queria Chegar O que ela põe Ela diz o seguinte Ela foi entrevistada E diz o seguinte Não Eu estou absolutamente Convencida E acho que é isso mesmo Tem diversos argumentos Para fazê-lo Então Por que você vai Você vai dizer que Alguém que se orienta Sexualmente E a sociedade diz Que ele é um desviado É porque ele está Tem um dispositivo De saber poder Eu não sei Até onde Foucault explicaria Esse tipo de coisa Sabe Agora O que eu sei Que eu posso responder É que Não pensemos Assim Que o Que o Foucault Quando fala de resistência De Dessugeição E tem uma palavra Muito cara No curso de 78 Que eu não falei Que é o termo Contra-condutas Porque o termo Contra-condutas Como modo de resistência Significa que Nem sempre A resistência É consciente Ela pode ser Inconsciente É isso que o termo É diferente De dissidência É diferente Enfim De uma série De outras Outras designações Mas as contra-condutas Por exemplo Elas Não estão aí Para negar A sociedade Do biopoder A Negar A normalização Disciplinar Acho que O que deve ser entendido Se é que eu entendi Sua questão Seria como Encontrar mecanismos De resistência Diante de certas práticas No meu modo de entender O Foucault Trabalha muito isso A partir de 78 Onde ele diz Não é negar O governo Mas como não deixar-se governar Dessa maneira Desse modo Por esses agentes Está entendendo? A resistência Por exemplo Quando se fala Em governo Em Foucault A resistência Não é negação Do governo Quando se fala Em normalização Disciplinar Em Foucault A resistência Não é acabar Com a normalização Primeiro que Você não consegue acabar Mas é como não deixar-se Normalizar dessa maneira Por esses agentes E o exemplo clássico Aqui é da reforma protestante Por quê? A reforma protestante Foi o grande movimento De resistência De contraconduta No século XVI Contra a maneira Como o cristianismo Vinha se conduzindo até então Mas vejam Que ele não negou Aquilo que era fundamental Até então Que era o governo pastoral Tanto é Que os futuros dirigentes Protestantes Serão chamados de pastores Estão me entendendo? Eles só mudaram o quê? Mudaram os agentes O tipo de condução Ah, você não precisa agora Se confessar com Um sacerdote Direto com Deus Estão me entendendo? Houve uma resistência A um tipo de governo A um tipo de atitude religiosa Vamos dizer assim Mas sem negar Sem negar Aquilo que é fundamental Nesse governo Que é Ser ele pastoral Então Quando a gente fala Em resistência Para mim No meu modo de entender Não é negar tudo Isso é impossível Mas é Tentar driblar Digamos assim Aquilo que acontece Essa é a minha perspectiva Será que Foucault conseguiu Problematizar adequadamente Suficientemente A questão das resistências Pessoalmente Como você falou Eu acho Um tanto difícil Sobretudo Nos anos 70 Se o poder É microfísico Ele não é identificável Não tem quem manda Quem obedece Para designá-lo Então Contra quem Eu posso resistir? Contra que? É a objeção Do Gerard Lebrun Contra o Foucault E favoravelmente A teoria da soma zero Do Persons Que diz Bom Você tem quem manda Quem quem obedece Ou seja Se alguém tem 10 Eu tenho 4 Não é verdade? Então Como estabelecer resistências aí? Eu acho que A partir de 78 Houve uma Que Foucault Foi mais feliz Porque ele deixou De fazer uma microfísica Do poder E passou a fazer Uma macrofísica 78 e 79 Porque ali Foucault vai passar A analisar Grandes sistemas Por exemplo O neoliberalismo O ordo liberalismo Alemão O neoliberalismo Da escola de Chicago A economia política Moderna Dos fisiocratas E mercantilistas E etc E o conceito De governamentalidade Tornou mais efetiva E consistente A ideia de contracondutas A tal governo A tal maneira De governar Porque ela passou A ser identificável Está me entendendo? Agora Eu realmente Não Com o exemplo Que você me deu Eu não sei Realmente Não consigo tirar Assim Talvez o exemplo Não foi mais De ser outro O que eu interessa De fato É o método Ok Na realidade Bom Eu posso É possível dizer Que agir Em Foucault É cuidar de si E queria que você Falasse um pouco mais Sobre o desprendimento De si Cuidar de si O desprendimento De si São Vamos dizer assim Concepções Bastante Bom De certo modo Heideggeriano Ambos Serenidade Desprendimento É E cuidar Mas desprendimento Se você Me fala um pouco mais Eu te agradeço Sim Bom Foucault Na introdução O uso dos prazeres Ele vai dizer Que a A filosofia É Assim A filosofia É como se fosse Uma sese Um constante Desprendimento Daquilo que se é É não pensar Sempre a mesma coisa É criar esse Distanciamento Entre aquilo que Pensávamos ontem E pensamos hoje E aquilo que Pensaremos amanhã Ou seja Essa capacidade Movente Que tem o pensamento Que Foucault Vai falar A que se refere A palavra Desprendimento É deixar de pensar O que já se pensava Para pensar outra coisa Nova Eu acho que Foucault Colocou isso Nos seus livros Porque o título Que ele pensava Antes de escrever Os livros Aquilo que ele pensava Antes Não correspondia Ao conteúdo Ao final Da escritura Do livro Porque ele Quando terminava De escrever o livro Ele já Subvertera Está me entendendo? A intenção Contida Antecipadamente No título Olha Isso ocorreu Com a hermenêutica Do sujeito Mas não é um caso único Eu acho Inclusive Com a história Da sexualidade Também Exatamente Ele tem um projeto No final De 76 Isso é claramente Explícito Em defesa Da sociedade A última aula E o último capítulo De A Vontade de Saber Foucault Ia trabalhar O biopoder Nos próximos anos Então assim Gerou uma expectativa O que acontece? Chega em 78 Ele trabalha Três aulas Do curso Segurança Território População Chega em 1º de fevereiro Ele de repente E muda A temática Embora o Michel Senelar Diga Ele mudou Aparentemente A temática Mas o biopoder Ficou como uma sombra Ou seja Ficou como um plano de fundo Mas deixou de ser Diretamente problematizado Bom Mas eu digo tudo isso Porque para Foucault Às vezes eu tenho Frases de efeito Eu tinha uma agora Mas esqueci Ele diz assim Ou seja Que a transformação De quem se é É a condição Para ser verdadeiro Uma coisa assim Parecida Então Mas isso também é muito Do Deleuze Ou seja É É É Deixar de ser o que se era E tornar-se o que ainda não se é O que que há nesse interstício Nesse interstício Não é o sujeito Aí que está o sentido Da morte do sujeito Das palavras e das coisas Não é a morte do sujeito É o desaparecimento do sujeito Comunidade única Monolítica Mas a possibilidade Nesse interstício Da constituição De singularidades plurais Agora eu confesso Fui deleziano nessa resposta Essa ideia de singularidades plurais No interstício De uma obra artesanal Entre aquele que já não é mais O que era E que ainda não é O que será É exatamente Nesse vácuo É isso que é o desprendimento De uma imagem fixa A respeito de nós mesmos Ou essa ideia nossa De fixar-se sempre Num pensamento único No meu modo de entender E é por isso que o cuidado De si entraria aí Porque ele funciona Como princípio de agitação De inquietação permanente E portanto De movimento Então não sei Eu acho que isso É transformador Na minha maneira De entender Essa concepção Só terminando Então o Foucault dizia Que isso é muito Porque eu não falei sobre isso E disse que ia comentar depois Isso se revela muito No sujeito escriturante Ele usa essa palavra Sujeito escriturante O desprendimento É a escritura de si Ele fala Então os cadernos memória Os hipoginemata Que eram livros Ou seja Essa ideia de escrever Por exemplo Uma carta a um amigo Sentir-se olhado por ele Na palavra que ele Está lendo Contando O que eu sinto E etc Tudo isso Faria parte Desse Desprendimento Deixar-se olhar E etc O outro que lê Então essa técnica de si Chamada escritura de si No meu modo de entender É fundamental Para mim Foucault escrevia Para não ser mais o mesmo É claro Isso é meio Mas Essa frase Pronunciada Em alguns momentos Tem razão de ser E é coerente Com o seu pensamento Tá bom Se eu puder responder Boa noite Parabéns Tanto a apresentação Eu fico com uma Com uma sensação De contradição Assim No meu entendimento Gostaria que me esclarecesse Um pouquinho assim Em um determinado momento Tu falou Quando tu respondeu Em relação à liberdade Tu disse que Me parece que As práticas da liberdade São essa própria ética Consigo Consigo mesmo A liberdade Exercida Para Foucault Então parece que É a ética Que o sujeito Tem consigo Daí num outro momento Tu citou A questão Do drible Dessa questão Que tu vai driblando Tu não te sujeita Então tu vai driblando E daí No momento anterior Tu citaste Que a ética É indissociável Da política Pois o governo De si Necessariamente Está ligado Ao cuidado Com os outros Então a minha dúvida É quando tu está Exercendo essa liberdade Essa ação Que tu está Fazendo o drible Como é que tu consegue Fazer o cuidado Com o outro Porque esse outro Ele está inserido Num contexto Então eu fiquei Com um pouco de dúvida Não sei se tu entende A minha pergunta Sinceramente eu não entendi Não Qual é a questão Fundamental A questão é Parece um pouco Contraditório Que tu exerça Essa liberdade Que é uma ética Consigo mesmo Correto isso? Tá Tá Tu exerce isso E ao mesmo tempo Fala que essa ética Ela necessariamente Ela tem que cuidar Do outro também Então como é que tu vai Fazendo essa Essa vinculação Assim Como é que tu vai Fazendo esses dribles Sociais E cuidando do outro Ao mesmo tempo Não sei se eu falei Nesses termos O que eu disse Que Pois é Também não se tem De direito É E quando se fala Liberdade Eu falo práticas De liberdade E que portanto O sujeito Ele não é fonte Originária da liberdade Ele se entende Ele se entende Como sujeito Agindo Enquanto sujeito Agente Agindo sobre a ação Dos outros E Inversamente Os outros São sujeitos Livres Enquanto estão Seja resistindo A minha ação Né Isso é muito Nietzscheano também Muda a ação Por força Aí fica Mais ou menos igual Seja enquanto estão Resistindo a minha ação Seja enquanto estão Aceitando Né Essa ação Você está me entendendo A liberdade está aí Então Claro Porque As relações de poder Que você mencionou O governo Supõe Sujeitos livres Mas quando que há sujeitos livres Quando não há domesticação Quando não há servidão Para Foucault Isso não são relações de poder Domesticação Servidão Né Eu diria Anulação do outro Isso não Nem são práticas de liberdade Nem relações de poder Né Porque relações de poder No sentido de governo Para Foucault Né Está me entendendo Elas Supõem Digamos assim Sujeitos que são livres Mas enquanto estão agindo Livremente Uns em relação aos outros Né Eu acho que eu tiraria A palavra cuidado Aí dessa Dessa análise Né Para não misturar Muitas coisas Né Mas é nesse sentido Que ele entende As relações de poder Por exemplo É por isso que o poder Produz Induz Fabrica Etc Né Ele diz Olha Deixemos ver o poder Somente como algo negativo Como uma instância única Que reprime Que Domestica Que leva a servidão Bom Não é que ele negou Que o poder Não faça isso Ele diz Não Eu vejo o poder De outra maneira Como relação E relação Supõe que Se eu ajo livremente Sobre a ação De outrem Ele inversamente Reage livremente Ou age Em relação A minha ação Livre Então No meu modo de entender Retomando novamente A questão do professor Castor Os sujeitos são livres Agindo Constituindo-se Livremente É por isso que No meu modo de entender Não só no meu modo de entender Foucault Na primeira aula Do curso de 83 Esse que só está em francês ainda Ele diz O que eu tentei fazer Foi uma pragmática Do sujeito Porque é bem nesse aspecto Mesmo que poderia ser entendida Essa perspectiva Ficou um pouco mais claro Eu precisaria ainda Profundar um pouco mais Eu também precisaria Mais tempo Para responder A uma pergunta complexa Então o que Só resta Não agradecer Ao professor César Realmente esta maratona E eu acho que Deu uma panorâmica Suficientemente Grande para Para confundir Nosso No sentido de que Colocou muitas questões É bom né Pior que todo mundo já Então Eu acho que Eu acho que o objetivo Também de que Ter assim momentos Específicos Para trazer à tona Um pensador E um pensamento Isso é muito importante Então nada Nada exclusivo Mas nada exclusivo Então acho que Esta é uma noite Rica a todos Os amigos Com isso Acho que Cinco anos A morte Obrigado 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 Obrigado